Muito bom dia a todos, ao senhor secretário de Estado, ao comandante-geral da Polícia Militar, Coutinho, em nome dele cumprimentar todos os policiais presentes. Quero aqui dar as boas-vindas ao coronel Paraíso, dizer da importância de ele estar hoje aqui, tomando posse aqui da nossa região, agradecer ao governador Jerônimo pela sensibilidade de entender a importância do comando regional para o extremo sul, principalmente aqui para Teixeira de Frentes, como sede, desejar boa sorte e bom trabalho ao coronel Paraíso, dizer da minha felicidade hoje de poder entregar, fruto de emendas parlamentares, as viaturas e as motocicletas destinadas em nosso mandato, enquanto deputado federal, e dizer que nós estamos dando um grande passo hoje, como nós, aqui no extremo sul da Bahia, uma cidade que fica distante da nossa capital, são 900 quilômetros daqui para Salvador, e hoje ter um comando regional aqui para Teixeira de Frentes é muito importante e quero agradecer especialmente a Doutor Loyola, chefe de gabinete do nosso governador, pela sensibilidade e por ser um grande representante do extremo sul, do governo do estado, hoje nós temos dentro do gabinete do governador, o filho da nossa terra, que sabe dos nossos problemas, sabe das nossas demandas e que tem sido impecável e garantido para que recursos importantes cheguem para a nossa cidade, para a nossa região. Nós estamos aqui na frente de uma escola militar também nessa rua, que também é uma obra de grande porte, feita pelo governador, que nós vamos entregar outra de grande porte também ali do lado da UFSD, temos o hospital da Costa das Baleias, que vai ser entregue ainda esse ano, uma obra que com equipamento chega a 200 milhões de reais, temos também a nova rodoviária que será feita aqui em Teixeira de Frentes, então o governador tem mostrado a importância, a dedicação de Teixeira de Frentes para todo o extremo sul. Nós como representantes ficamos grátis por essa dedicação e por esse olhar especial para Teixeira de Frentes. Muito obrigado a todos.